Fala galera, minha gente bonita do Youtube, hoje eu estou aqui com o Gerlenium Games Fala galera, aqui que fala o Gerlenium Games E esse é o rosto dele que vocês ainda não tinham visto O canal dele, o link vai estar aqui na descrição, tá bom galera? E vai lá com a vieta! Esse é o segundo episódio do Vlog das Férias E é um jogo de perguntas e respostas, como eu disse a gente ia receber convidados E o Gerlenium Games é o primeiro convidado E nós já temos outros quatro convidados confirmados para me dar entrevista aqui Então, a primeira pergunta sou eu que vou fazer O que você acha do Youtube? Bem, o Youtube é, como eu posso dizer, um aplicativo bem bom, sabe? Foi muito bom para gravar vídeos, para fazer mais o conhecimento das pessoas, entende? Aí, eu acho que é muito bom disso e até começar a ter a minha ideia Como criar um canal no Youtube, que foi essa minha grande ideia E ter muitos inscritos como esses canais famosos Exatamente galera, já está com 193 inscritos Vão lá no canal dele Quem ainda não foi inscrito, por favor galera, se inscreva Vamos ajudar ele a chegar aos 200 inscritos Beleza, agora eu vou fazer para você Qual foi o seu primeiro conteúdo que você teve antes de começar o seu canal? Meu primeiro conteúdo, tipo assim Eu já tive vídeos antes de começar esse canal Agora atual que eu estou, eu já tive outros dois canais O primeiro vídeo de todos, todos, todos mesmo do Youtube que eu fiz Que não está nesse canal, eu apaguei há meses Sou eu dando um aviso Eu postei esse vídeo no dia 27 de setembro de 2015 Eu estou dando um aviso sobre Tipo, eu já queria fazer novelinha para o canal Aí um ano depois Ignorem o carro Aí então, um ano depois Eu fiz uma novelinha que não ficou muito boa, né? Mas enfim, foi isso Agora eu vou fazer minha segunda pergunta O que você acha das outras redes sociais comparadas ao Youtube? Bem, com as outras redes sociais comparadas ao Youtube Eu não acho não tão boas assim não, sabe? Mas eu acho que seja bom para a gente usar com os nossos celulares Ou tablets ou computadores e etc Mas, na minha opinião Eu acho que eles são bons Mas não tanto assim como o Youtube, na minha opinião Agora, a minha segunda pergunta, galera A minha segunda pergunta Pedro, qual a meta que você tanto quer chegar no Youtube? Com certeza é um milhão de inscritos Eu já fiz um vídeo que eu excluí Que eu falava que é o sonho em chegar a um milhão de inscritos Porque é o sonho de todo o Youtube Que ainda não atingiu, né? Você ganhar, na verdade 100 mil também é muito bom Mas um milhão, você ganhar a sua segunda placa Aí seria um sonho realizado Agora a minha terceira pergunta para ele, galera Gerlenio Qual foi a intenção de você criar o seu canal? Bem, a minha intenção No começo, galera Galera, a minha intenção de criar o meu canal Não foi dessas daí De copiar os outros canais, entende? Mas eu sei que tem alguns canais que são tipo Parecidos com os meus Mas eu ficava assistindo, sabe? Vídeos do Youtube Às vezes até na minha sala Vocês falavam com o Pedro Falavam sobre o seu canal, etc Aí veio essa ideia na minha cabeça De ter um canal e conseguir muitos inscritos, galera Porque o sonho do Youtube É conseguir essa placa do Youtube Que todo mundo quer Até o Pedro quer, que é o dono do canal Ele sempre foi desligar isso na cabeça dele Então essa foi Na minha opinião Agora a minha terceira e última pergunta, galera Vamos ver o que eu tenho que perguntar pra você Vamos pensar Você tem certeza que o seu canal Um dia ele vai crescer E ter muitos inscritos Ser daqueles canais famosos mesmo E conseguir até ser o maior canal do mundo? O maior canal do mundo Já isso eu acho possível Mas, assim, chegar a um milhão Num bar Não custa sonhar, né? Porque a gente entrega nas mãos de Deus E ele é que decide Se o canal pode acabar um dia antes de chegar a um milhão Se o canal vai chegar a um milhão Se eu vou ficar famoso A gente entrega nas mãos de Deus, né? É Então foi isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado A meta de likes pra esse vídeo São de 10 likes E já tem duas entrevistas confirmadas Para a segunda-feira A quarta-feira Desculpa A quarta-feira Já tem duas entrevistas confirmadas Que é o canal da Evelyn Ailani E Carla Ellen Primas K e E E no próximo vídeo que ele postar O link desse vídeo Vai estar na descrição Do próximo vídeo que ele postar Entenderam? Tudo bem? Muito obrigada, Gerlênio Por você ter aceitado o convite E Então foi isso, galera E tchau Mas antes, Gerlênio Você quer dar sua despedida? Na verdade, não Tá bom sim, Betinho Tô certo Então, galera Tchau Tchau